Música Aqui Tem parais? Juntou, 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 juntou Juntou, juntou, juntou Juntou, juntou a gente Joga pra centro Veste, tem na B, tem na B Tem na B Vai tudo bom Morre, morre Céu, céu, céu Céu, céu, sem... Minha vida, cara Cobertura acabou Minha foda Ah, vou ter que passar pra cá, filho Tô muito morto Pinei tudo no homem, cara Caralho, que susto Olha isso aqui Enfimando o cano na tua boca Qual é, sozinho? Quero jogar sozinho Melhor Joga muito Caralho Maluco fez tudo, não fiz nada Caralho Vem de novo, vem de novo, vem de novo Vem de novo, vem de novo Vem, vem, vem Vem pra baixo, vem pra cá Vem pra baixo Vem pra baixo, rápido Céu, 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 céu Fica juntinho, fica juntinho Meu céu Para de varar, viagem Não vai parar de spec, irmão Vai correr, tá? Não tá... Caralho, tô ouvindo nada Caralho Cacai, cacai Cacai, cacai Cacai, cacai 140 do site, mano Fecha, fecha, fecha Vou guardar, só pega arma Tem arma no botão Eu tô morto, velho Eu tô morto FUDEU Ai Pra que que eu fui pegar essa arma, cara? Pra que? Peraí, mano Puxou a porta na mesa Vou te fechar aí, papai garante Tem aqui, tem aqui comigo Não, ninguém O cara fechou nós Tá colado na direita aqui, ó Tá, menos 100, eu saio no botão Vai pela direita Caralho, o mic do sozinha tá foda O mic do sozinha tá foda, mano É, garante Tô montando a opção Só tenho mais montos, montei já no botão Não tem opção É, o que? Só veja aí, NIT Salve Como alguém explica aqui pra mim? Quê? Vai estar ali, ó. Tá lá ele. Tô perdido. Tô com 40 de venda. Sei exatamente onde você está. Viado, tô quarenta de vida, viado. Fumendo caralho. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Onde vai que tá plantando aonde? Tá vendo o jogador, viado. Acho que pega. Eu acho que pega. Viado, você joga muito. Eu não sei o que tá acontecendo comigo, mas eu tô podendo. Vai tomar o cacete aí agora. Ué, viado. Eu apertei o botão errado. Foda-se. Eu apertei o botão errado. Eu apertei o botão errado pra pular, mano. É o quê? O cara mandou 260 bits. Eu não vi. Vamos entrar? Tem câmera. Só um esquerdo. Tó de boca. Nem tô vendo, cara. Viado, nem tô vendo. Eu curei o nosso amigo aqui, mano. Tem uma câmera, mano. Eu tô sentindo que tem um pra lá, vi. Tem um Cypher na rua. Lançou a varanda. Lançou, lancho. Lançou, lancho. Lançou, lancho. Volta, 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 volta. Calmou, calmou. Calmou, caralho, fio. Tá de porra, é essa? Calmou. Calmou. Eu acho que tem um cara meio, mano. Confira, confere meio. Pega a Sorbi aí, ou seja, pode restar um, viado. Depois plantar. Bobinho já foi. Já tá um inimigo. Boa. É o QH. Mirudo. Vai, viado, vai lá reviver o cara no meio. Bora, vamos lá. Espera, mano. Bora, 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 bora. É, canoa, canoa. Vai, Sozemuta! Tem a Gai. Tá abertão. Cara, eu falei que tu é muito bom, cara. Eu falei que tu é muito bom. Piago, piago. Agora tem a varanda, mano. Mano, tem o meio ainda. Chafariz. Top mid, chafariz. Ah, eles tão parados, Diego. Não, rapaz. Dois, três, B. Dois, dei dois capos. Mais dois, menos 50, o Cypher. Tá só os dois varandos. Já tá os dois varandos, galera. Os dois dentro do jogo. Spike plantada. Tô carregando. Recarregando. O que você tá cagando? Não, viado. Para de me travar. Esse cara, mano. Cara, eu acho que tá aranha. Ah, essa Sage, cara. Vai se fuder, mano. Tá miada, ela. Não, ela curou. Boa, 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 boa. O cara ficou me travando, mano. Eu ia tá cagando certinho na verde. Coitado dele, galera. Tá abertinho, fudeu ele. Tá me ouvindo, sozinho? Tá abertinho, fudeu ele. Ah, eu vou. Será que eu vou? Tô vendo nada, tô vendo nada. Fundo sem bala. Não tô vendo nada, velho. Não tô entendendo nada. O que o que você tá fazendo? Na varanda dele. GG, boy. Eu vou morrer ou já o meu do? Já o medo. Vou morrer? Tô vendo que eu vou morrer. 21 barra 6. Oh, meu Deus. 21 barra 6. É puta mira. Isso porque eu tô... Mano, eu nem joguei hoje. Eu não joguei nada hoje. Meu reino é forte, seu treino é pouco, a força é mais, é tudo mais, é muito mais. O reino é forte, seu sangue pulsa rápido, eu posso fazer o que quiser, eu quero bem. Eu não joguei nada hoje. Eu não joguei nada hoje.